Fala aí pessoal do YouTube, beleza? MetralerGamer de volta e hoje galera trazer pra vocês o segundo episódio da nova série e eu tô apanhando do Mega, cara. Se fizer roela aqui, eu vou pegar a machada, eu vou quebrar ele. Que que é isso aí? Ele vem com um negócio aí, com um sinal feio, cara. Ele pega assim um bagulho e parece que tá... Segura alguma coisa aí. Deixa eu segurar aqui, ó. Ah lá, fica invisível, cara. Ah. Não, agora... Aí, ó. Agora fica invisível. Mas galera, é o seguinte, a gente tá com sorte, né? Ou azar, o Mega? É, uma sorte... É, tá mais com azar, porque... Cara... Tudo agora parece zumbi. Dá um olhar aqui, galera. Tem uma horda aqui embaixo, ó. E a gente não sabe como fazer, né? Sempre tem horda. E o Mega tá dando uma terminada aqui. Que que é isso, cara? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu vou morrer. Eu vou ficar aqui, ó. Nossa, você já fica perto da tua cama, já. É, eu já vou ficar aqui perto. Enquanto tu morre, aí eu vou terminando a casa. Beleza, galera. Já começando o vídeo morrendo aqui, porque é assim que funciona. Eu quebrei a perna. Tô todo ferrado. Mas vale a pena lembrar que a gente faz de tudo pra trazer um gameplay agradável. E bora lá meter o dedo no like, galera. Eu acho que se eu tirar aqui perto, não cai, ó. O que que você fala? Porque ela morreu de novo. Não, nessa vez eu não morri, só quebrei a perna. É, mas aí... É, mas você tá ligado, né, mano? Você tava testando uma técnica nova ali. É, técnica de como morrer mais rápido, velho. E eu vou morrer, quer ver? Vou morrer, quer ver? Um, dois, três e morreu. Vai, morre. Aí, morri. TraylaGamer morreu. Ah, lá, morri. Olha, cai pra perna toda torta, velho. Aí, é isso. Que é isso, mano? Depois você manda um print aí pra nós ver esse negócio aí. Aí, ah, subiu. Só ligar, aí. Olha lá. Você tem que tá respawning me bad. É near my bad ou my bad? Me bad, sei lá. Não, my bad, vamo lá. Tá, na seguir. Pronto, é my bad. Ih, consegui pular aqui de novo. Como assim? Ah, eu tomei dano. Não sei porquê. Eu tô com dano aqui. Vamos ver aqui. Pronto, já lutei tudo, galera. Agora vamos dar continuidade, né? E tem zumbi aqui embaixo. A gente vai ter que descer e matar aqueles zumbis. Não vai ter jeito. Vamos ter que matar. Mas então, pera aí. Deixa eu... Eu fiz as flechas aqui. Deixa eu pegar um machadinho aqui mais violento. Você quer umas flechas? Não, vou lá no machado. Então tá bom. Então vamo lá, galera. Já que ele é corajoso... Já que ele é... Morrer no machado. Nossa, tem meio um soco só aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tô bem com o portão, galera. Para de bater esse zumbi. Ele fica quebrando a casa em vez de tentar me matar. Ah, ele tá vindo aqui em mim, zumbi. Só tem mais um só? Acho que é só mais um. Então, beleza. Nossa, o problema não é nem esse aqui. Tá ficando noite de novo. Eu não sei. Anoitece tão rápido isso aí, cara. Isso que eu aumentei o tempo de... Nossa, deixa eu desviver aqui. Deixa eu fazer aqui. Cadê o... O bagulho que a gente fez? O de frame. Vamo lá. Deixa eu fazer alguns o de frame aqui. Ah, isso pode pular. Não, mas eu não vou pular não. Porque senão vai que eu morro aqui, galera. A gente tem que matar esses zumbis antes que fique de noite. Ah, não dá pra pôr aqui o de frame. Eu vou descer pela escada aqui. Vou morrer. Tem muito zumbi aí? Vou morrer. Não, não morre não. Corre, corre. Eu vou descer aí. Tá baixando minha vida. Eu vou morrer. Mas tem zumbi aí? Tem. Tem acho que uns 5 ou 6. Eu morro, mas não perco a vida. Ah, eu morro, mas não me desisto. Ah, você já matou tudo? Eita. Ih, ficou de noite bem na hora que eu zumbi. Ó, tô. Começo a morder minha bunda ali. Nossa, ainda bem que dá pra nascer toda hora ali no... Me bad. É, seu loot tá aqui. Seu loot tá aqui. Eu já pego aí. Ó, o cachorro pedindo sal. Aí. Ó, o cachorro pedindo sal. Quem quer dar um sal pro cachorro. Vem cá, zumbizinho. Peguei. Ah, tô descendo raspando na parede. Tu não toma dano. É, eu notei isso daí quando eu não perdi a vida a hora que eu desci. É. Era pra mim ter perdido muito a vida. Vou pegar meu loot. Não, cachorrinho, fica quietinho ali. Deixa a gente gravar quietinho aqui também. O cachorro, ele gosta de aparecer. Ele falou assim, eu vou aparecer em todos os vídeos. Matou todos os zumbis? Ah, eu matei dois aqui, mas um... Tá. Vamos ver se tem alguma viga quebrada. Pegou a tocha? Não, a tocha quebrou. O Zeruela, o zumbi, fez eu quebrar ela. Agora é no escuro sem tocha. Ó, tem um arco 27 aqui que eu vou pegar. Esse eu peguei já. Deixa eu ver aqui... Aí. Acho que cada vez que tu morre, tu perde alguma coisa. Não, não tem como. Perde item, né? O negócio é a gente pegar metal pra reforçar essas partes aqui debaixo, cara. Isso daí que tá prejudicando. O problema é andar agora à noite, né? É. Procurar metal na noite vai ser meio foda. Ah, mas eu vou dar uma de corajoso. Mas acho que já vem a horda, acho que não vai mais vir a horda. O bom seria a chave inglesa, né? A chave inglesa, ela tira bastante metal, ou não? Ou não? Do carro? Sim, sim. Tá que não tem nenhuma chave inglesa aí nessas... Lembra que a gente deixou um monte de baú aí? Negócio? É, um monte de baú cheio, né? Depois eu vou dar uma olhada lá. Ah, o problema é que os zumbis estão todos ali dentro. É, onde a gente deixou tá lá. E aí, galera, a gente tá meio que... Um mato sem cachorro. Vou tentar ver aqui, ó. Nossa, se achasse... Ah, mas a gente achava inglesa. Inglesa. Inglesa a gente levou. Vamos lá, vamos lá. Mas de repente... Dá respawn aos itens, eu não sei se dá respawn de novo. Eu só precisaria que essa pedra saísse um metal a cada duas pancadas. Já pra mim já ajudava. Mas não tá nem isso que tá saindo, cara. Pô, achei o negócio aqui pra fazer o outro arco. Eu vou ler aqui. O arco mais... Mais forte? É, aquela besta. Ah, crossbow. Nossa, tá saindo muita pedra, mas não tá saindo metal, cara. Eu tenho que ver qual que é a pedra certinho pra sair metal. Eu preciso só de pelo menos aí mais uns mil metal, dá pra gente terminar tudo a parte de baixo, não dá não? Dá, né? Tá, mas o problema é achar meio metal, né? Pedra eu tô achando demais até aqui. Ah, não sai, não sai pedra. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma... Acho que é aquelas pedras lisas, né? No deserto. Tô andando por aqui, vamos ver. Se eu não morrer pra nenhum zon... Necessita, não... Não tem um negócio pra fazer. O que que é? Crossbow. É um negócio parece de couro. Vamos ver, aqui também não tá saindo metal, saindo pedra. Não, mas eu não quero dizer não, mas tá ficando bonita até a base. Tá, deixa... Oh, oh. Nossa, ficou 10 horas. Ah, corre, derby. 10 horas já começam os zumbis a atacar, né? É. A melhor parte do jogo. Eu já tô aqui procurando a escada já pra subir. Mas eles já tão atacando aí já? Como é que é? Ainda não. Nossa, acho que agora eu não vou conseguir pular ali. Ah, eu vou voltar pra base, galera. Não que eu tenha medo, mas... Não, é que eu tenho medo, sim. Não que eu tenha medo, mas eu até tenho medo. Tenho medo, sim. Vamos lá, vamos superar. Terminar essa parte da base aqui. Pra ficar mais forte. Ó, daqui a pouco eles começam a correr, que nem cachorro. Ah, que nem cachorro. Esses bichinhos aí não correm, que nem cachorro. Eles são um regaço aí. Eu já tô aqui em cima, já, eu aqui. Pode pular, é só tem que pegar impulso e pular aqui. Bye bye. Deixa eu ver. Bye bye, pula. Eu sei que pular. Não, mas isso aqui que você fez aqui vai cair, não cai não? Não, não cai. É só correr e quando chegar na pontinha tu pula. Você não coloca uns mais pra ponta aqui, ó, pra não ir pegar aqui. Isso é louco, não. Ué, eu pulei com a perna quebrada. Dá um zumbi. Um zumbi gemeno. Aí, tá bom. Aí, dá, não dá. Aí, a gente já... Ah, não, mano. Não acredito, velho. Ai, quebrou a perna. Ai, vou morrer. Ai, tá doendo a perna. O mega modome sacaneou, velho. Ele sabia que ia fazer. Tu que não pegou impulso. É, o cara não correu, né? O cara quis andar só, né? Aí, vai. Agora eu tu pulo. Vamos lá. Nossa, agora eu pulei até demais, cara. O megalodon falou que ia fazer isso, cara. Nossa, essa vai ser a parte inicial do vídeo, velho. O metrálido, eu vou pular. Por que eu tenho que colocar madeirinha retinha, bonitinha assim? Ó, pra ficar mais forte. Olha só, galera. O megalodon me ensinando aí as artes da construção. E é assim, quando eu não sabia pra que que servia o metal, eu achava metal doidado. Agora que eu sei pra que que serve, né? Que dá pra reforçar e tal. Não acha mais. Pelo, eu não sei se tem um tipo de pedra que dá metal. É, galera. Deixa nos comentários aí. Se vocês sabem alguma pedra que dê o metal. Espera que dê a madeira pra terminar isso aqui. Ah, dá. Eu tô com bastante madeira aqui também. Vamos terminar aqui, galera. Vamos terminar a base. Eu acho que eu subi pro nível 47. Caramba, velho. O megalodon. E o que eu acho incrível, galera, é que o Ark e o 7 Days to Die, eles deveriam ser dessa forma. Porque o 7 Days to Die, se o cara criar que nem o megalodon, ele criou a partida aqui. Eu posso entrar e andar pelo mapa inteiro, sem ter a necessidade de ficar perto do megalodon. É, não precisa encontrar eu aqui. É, então. Mas só que é o seguinte, o Ark eles deveriam ter feito isso no início, né? Tipo, o cara... Porque não dava? Não dá, não dá. Ainda não dá. Por exemplo, se eu criar uma partida personalizada sem ter um outro console, o que que acontece? Ele... Eu tenho uma distância mínima de ficar de cada player. Entendeu? Caraca. Então, não dá. Nada a ver. Então, quer dizer, se eu criar uma coisa, eu tenho que ter um outro console, um segundo console, pra estar hosteando o server. Entendeu? Mas não dá pra fazer o server pelo PC pra hostear pro Xbox. Então, até agora nada ainda, né? Eles não falaram nada ainda sobre isso daí, se vai dar, se não vai. Mas tô na expectativa. E agora a gente vai construir parede. É, vamos fazer as paredes. Vamos fazer, tipo... Deixar uns buracos, a gente tem que fazer umas tochas. É que a gente não tá enxergando nada, galera. O bagulho é que tá... Acabou a minha bandeira. Deixa eu ver aqui. Meu cara, ele tá com sede, eu vou beber essa cerveja aqui. É, vai ficar chapado, né? Olha aí. Não ficou. Ou ficou? Não. Pronto, aí ó. Dando uma reforçada no esquema aí. Eu vou deixar esse espacinho aí pra nós não ter problema, né? Porque dá pra pular de boa, né? Dá pra pular pra lá e pra cá. É, só não pode cair igual o metrô faz, né, galera? Tu tem ainda madeira? Hã? Tem madeira ainda. Ó, agora eu acho que eu tenho pouco. Deixa eu ver aqui. Se eu tiver bastante aí, eu passo aí. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá o inventário aqui. Pega aqui, ó. Pode dropar? Dropa aí. Pronto. Não, era só pra acender aqui mesmo. Aí, ó. Tá aqui, ó. No meio do matinho aqui. Deixa eu fazer aqui os restos das coisas, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nossa, a sacola pulou. Mas pegou. Sacola pulou. Peguei. O bom que dá pra te editar no vídeo. Pra vocês o vídeo vai tá claro. Mas pra gente... Pra gente tá tenso, hein, galera. Tá tenso. Tá escuro pra... Até que não tá tão escuro. Tá escuro pra boneco, igual a de Isaturma, né? Oxê. Ah, mas... Deu uma machadada bem no meio dos... Dos corneos, igual a de Isaturma. Toma. Nossa, é muito estranho o personagem andando, olha. Ah, eu tô com um level alto aqui, porque eu sou matador de zumbi. Ah, que level? O que que tá acontecendo lá embaixo que tá falando que não tem metal? Ah, tá. É quando eu vou consertando aqui, aparece que não tem metal. Aí não... coisa, né? Deixa eu ver. Não, aí não dá pra terminar. Ah, deixa eu fazer uma tocha pra nós. Se tem... Se tem tocha aí ou não? Não, não tem. Cadê a tocha? Ou faz uma tocha ou uma fogueira. Vai dar a fogueira e fica gastando. Ah, eu não tenho item, acredita? Eu acho que vai dar pra fazer dois crossbow. Eu não tenho item. Eu não tenho item. Não dá. Ah, não, precisa de um pedaço de ferro. Também não tenho item. Nossa, não tenho item pra fazer nada, cara. Eu sou... sou um pobre coitado, um pobre diabo, não sabe fazer nada. Não consegue fazer nada aí. Vou fazer uma fogueira. Tem um mapa aqui. Tem óleo pra carro? Deixa eu colocar um pouco de... De madeira aqui. Pronto. Tá acesa a fogueira. De boa na lagoa. Deixa eu ver aqui. Tô com 20. Pagou. Pagou, projeito? Ela só fica acesa um pouco. Tem que botar bastante madeira. Ô, louco, mas eu coloquei 110 madeira. Então foi errado. Ué. Eu coloquei 110 madeira. O bagulho tá bugado aí, então. Aí. Pegando fogo, bicho. Aí já era, galera. É o seguinte. Aqui é... Você tá ligado, né? Taca fogo em tudo. Tá muito frio, eu resolvi me esquentar. É, eu vi que ele foi na fogueira lá e foi lá ver qual é que é. Ver se o organismo dele é bom mesmo. Ó, mas nem que podia ter em terceira pessoa, ou... A câmera. É mesmo, né? Tem a opção de mudar. Ele é legal. Por que é que eu não consigo pôr? Aonde? Ah, já coloquei. Beleza. Vamos lá, vamos dar. Acho que não precisa... Dá pra fazer depois só um tetozinho em cima da casa, só pra os zumbis não entrarem. É, porque na grande realidade não vai ter alguma coisa que vai vir voando aqui, né? Tem. Hã? Tem abelha. Ah, então tem que fazer um bagulho fechado, então. E as abelhas, dá pra deixar tipo umas janelas, um buraco assim no meio pra gente atirar neles, ou sei lá. Ah, fazendo a base aqui, galera. Falar pra vocês, hein? O bagulho vai ser complicado, hein? Estamos no décimo primeiro dia, galera. E vamos ver se a gente consegue terminar sem problema. Nossa, caí no fogo de novo. Ainda, vou ter que pegar madeira agora. Deixa eu ir lá. Nossa, agora de noite vai ser meio tenso se pegar madeira. Ah, eu sou meio corajoso, cara. Vou lá. Aí, ah, morri. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. Ah, eu tô com um negócio aqui, cara. Agora que eu vi. Deixa eu ver aqui. Tem negócio de ferro aqui, se quebrar, será que tá ferro? Ah, eu tô com uma camiseta, cara. Tô com uma camiseta agora. Nossa, dá um metal só depois que tu quebra. O que é? Depois que tu quebra esses negócios de ferro aí. Dá só um metal por vez. Ah, aí já era. Tá bom, beleza. A gente precisa de Forge e Iron. Forge e Iron, pra gente refinar, né? É. Eu quero ver achar esse negócio aí, cara. Eu queria saber como que faz Forge. A Forge? Precisa de metal refinado. E como que a gente vai achar metal refinado? Aí que está. Então, é só isso que eu queria saber. A galera. Nossa, depois que a gente fizer a Forge, já vai dar pra fazer um monte de coisa. A Forge dá pra colocar na parte de cima aí, na casa de... Como é que fala? Na casa de... De tijolo aí. Nós dá uma reforçada só nas bases. Cadê o mitralho? Eu tô aqui embaixo, aqui. Eu já peguei a madeira, filho. Eu já tô embrasado aqui só. Só no farm. Cara, a gente nem vê a hora passar. Sabe com quantos minutos já está o vídeo? 18 minutos, cara. Caraca. 18 minutos de gravação, galera. E a gente só conversando e montando a casa. Não vai, cara. A gente vai montando a casa. Essa casa aí, pra ficar pronta, eu acho que vai uns... Vai uns 4 ou 5 gameplay aí, sossegado. Pra gente terminar ela, zerar. Vai uns 4 ou 5 episódios, no caso, né? A galera que está assistindo o vídeo. E, galera, a gente está meio que... Focado. Está embrasado aqui na construção. A gente vai dar continuidade. Só espero que a base resista o ataque. É, porque nós temos 3 dias, né? Pra estar fazendo isso daí, né? Nossa, agora que eu fui ver. Dia 14. Agora vai ter um ataque mais forte do que o último. Então, o bagulho vai ser louco, galera. Estamos no décimo primeiro dia. Aí a gente vai tentar sobreviver. Vamos ver, né? Eu quero ver se essa casa cai tudo aqui. Não, eu acho que não cai. Não, ela aguenta. Ela é forte essa casa aí. Bom, se botar metal, ela não vai cair. Conseguiu madeira mesmo? Metália. Estou pegando bastante. Estou na farm embrasada aqui. Será que isso aqui é madeira? Eu sou... Porque assim, né? Sem madeira não vai, né, mano? Ah, achei um negócio de couro aqui. Quebrado isso aqui. Cuecão de couro? Não sei por que tinha couro em cima de uma casa. Eu acho que é couro isso aqui. Deixa eu ver que metal, que bagulho que é esse. Ah, achei um bagulho aqui que é diferente. É uma terra diferente. De repente dá metal. Então, estou tentando ver se ela dá metal, mas não dá não. Mas eu vou pegar ela, que vai que usa pra alguma coisa. Vou pegar todo esse negócio que tem aqui. Eu não sei o que que é. Caramba, galera. Mas usa pra fazer o crossbow, então. Isso, farm insano, galera. Farm insano mesmo, não tem essa. O problema é que tem que se preocupar com a ordem de fazer a casa. E se preocupar com as hordas que vem aleatoriamente. É, porque tem umas hordinhas meio sem vergonha que vem aquelas hordinhas. É, vamos atacar, vamos atacar, vamos pegar ele. Aí pega, mata, rouba, prostitui, regaça. Eu acho que eu achei uma pedra de metal aqui, hein. Vamos ver se é essa aqui mesmo. É, eu acho que as pedras de metal são diferentes. Elas são menores. Elas são menores. Entendeu? Olha lá, tá dando metal. Vê que level que vai ver o machado. O machado tá level 46. E eu tô com a perna quebrada, cara. Eu preciso... Olha, eu tô luteando e nem vi que eu tô com a perna quebrada. Aí já dá pra ser a tribo perna quebrada. É, nós só conseguimos quebrar a perna, galera. Tô pegando metal aqui, cara. Tô no metal, tô no brase. É metal, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos pegando metal, cara. Já que eu achei uma pedra de metal, vou aproveitar o máximo dela. Eu preciso de um machado. A gente tem que fazer a forge. Depois que a gente fizer a forge, a gente começa a refinar esse metal, cara. Aí já era. Aí é só alegria. O problema é achar. A gente precisa só de um metal refinado. Onde que encontra o metal refinado? Uma barra de metal. Eu acho que tem que fazer a forge pra poder fazer o metal refinado. Não, mas a forge usa o metal refinado. Entendeu? Como que a gente vai conseguir, tipo, do zero fazer o metal refinado? Não tem como. A não ser se a gente achar em algum lugar, né? Uma barra de metal que dê pra usar. Eu fiz uma roupa de couro aqui. Aí sim. Nossa. Eu não sei o que é essa roupa aqui. Agora eu achei algumas pedras aqui de metal. Vai ser mais fácil, né? Mas, galera, é o seguinte. Eu vou estar terminando aqui o vídeo. Porque já estamos com 22 minutos de gravação. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade onde a gente parou aqui. Porque a gente vai continuar jogando aqui. E já vamos soltar um vídeo atrás do outro aqui, tá ligado? Que não é meio louco da cabeça. A gente tem muita noção. E vocês estorem o botão do like aí. Dê like. Isso, isso aí ajuda demais, cara. Pensa sem likes no vídeo do Metralha. Isso aí ajuda demais, cara. E likes no meu vídeo, né? É, com certeza. E o canal vai estar na descrição, né, velho? E tamo junto. E vamos lá. É nóis, valeu. E aí, velho? Abração pra todo mundo aí, seus delícias. É nóis. E aí, velho?